da casa dela. Aí eu digo assim, mãe, pra que a senhora liga tanta televisão? Não, que é pra dar mais audiência. Ela faz isso, você acredita, Sara? Ela liga todas as TVs que tem na casa dela, ela não é pra audiência aumentar ainda mais. Mãe, beijo pra você e pra todo o nosso Mocambinho, que a gente ama, né, Sara? É, sim. Eu cresci ali naquele bairro. Nossa, é um bairro muito familiar. Lá no estúdio, todo mundo que entra, aí entra um aluno, aí fala, fulano de tal, você por aqui, mesmo que vá morar em outro bairro ou em outra rua, se conhecia, conhecia da infância, estudou junto, então tem essa relação lá. Por isso mesmo que você optou por ter o seu estúdio de Pilates no Mocambinho, né? Sim, é um bairro muito tranquilo, agradável e... É muito tranquilo, gente, muito familiar. Eu sou apaixonada, amo fazer Pilates e eu posso falar pra vocês assim, depois que o Pilates, ele entrou na minha vida, é incrível como eu percebo a mudança na minha postura, a mudança também em mim como mulher, né? Como uma mulher de 50 anos, como uma mulher assim que já passou por várias etapas da vida, mas que de repente chegou a uma idade que o corpo tava meio que parado e que às vezes parece ser impossível, parece ser muito difícil, quando na verdade não é. A gente precisa realmente querer. Agora uma coisa importante, Sara, o limite, a gente respeitar os limites do nosso corpo. Você é fisioterapeuta, então eu acho que isso também valida muito essa questão de até onde eu posso. É, você ter um profissional que conhece o método de fato, né? Conhece a técnica pra ser aplicada da forma correta e ter sensibilidade com a pessoa que tá ali à sua frente. Pra nem você exceder esse ponto, né? E nem também deixar aquela aula aquém do que a pessoa pode oferecer, né? Então a gente fala assim, se a pessoa pode correr a 20 quilômetros, eu não vou colocar a 5, ai não, vai devagarzinho. Não, se ela pode entregar mais, a gente vai incentivá-la, né? Dentro de uma segurança, dentro da técnica correta, a entregar ali o melhor dela, né? Extrair o melhor dela naquela aula. E a gente sabe que os exercícios físicos, eles são fundamentais pra nossa saúde, né? E os benefícios do Pilates, eles se destacam por inúmeros motivos. Com o aumento da procura pela modalidade, em academias e clínicas e estúdios, essa prática, ela transformou-se em um grande sucesso, né? Trata-se de uma atividade que atua de forma completa, contemplando não apenas os aspectos do condicionamento físico, mas também da saúde mental. Totalmente, totalmente, Carlinha. Então, assim, muitas vezes o aluno não executa determinado movimento, não por falta da capacidade física, mas por limitações mesmo na mente, né? Então a gente tá ali do lado pra incentivar, pra mostrar que dá pra ir um pouco mais. E é saindo dessa zona de conforto, né? Tanto nos exercícios, quanto na vida, né? Porque isso reflete a forma que a pessoa também se expressa no dia a dia dela. Inclusive, a gente vai aproveitar, né? A Silvia vai já mostrar aqui pra gente, a Sara vai nos ajudar também com algumas dicas. Mas antes disso, deixa eu aproveitar aqui, já que a gente falou dessa questão da importância do nosso corpo, a autoestima, ela é super importante, a saúde mental. Deixa eu aproveitar e falar da Silvia. Mas, é, mandar um abraço muito especial pra Silvia, pra toda a equipe, porque eu acho tão interessante, é um salão de beleza dentro de 12 shops. De volta com o nosso serviço, também, ótimo. Minha gente, eu quero dizer pra vocês que chegou um monte de mensagem aqui do pessoal falando da Sara e do Pilates. Vou ficar aqui pertinho. Vou baixar também, ó. Olha, maravilhosa. A Flex Pintar tá tão boa de fazer Pilates, gente, que olha aqui como é que tá toda essa minha desenvoltura, né? Mas, assim, Sara, a gente precisaria de mais tempo pra gente poder mostrar alguns exercícios, né? Com essas minhas duas instrutoras, a Silvia também é minha instrutora, junto com a Sarinha, né? E aí, gente, é o seguinte, não adianta a gente não querer, a gente precisa querer fazer Pilates, é isso, né? Sim, a Silvia aqui, ela vai demonstrar uma série que a gente faz lá no estúdio, pode ir lá, a gente vai explicando. Então, às vezes, as pessoas têm medo, né? Tem receio e tem que começar, tem que dar o primeiro passo, né? E nós, como instrutores, vamos estar lá pra orientar. Então, são exercícios que trabalham o corpo todo, o tempo todo, né, Carla? É, na primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, minha gente, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas você consegue, gente. É só uma questão, realmente, de você querer, de você acreditar, de você ir, porque as instrutoras, como é feito, os benefícios do Pilates são muitos, né? Então, já vai ficar, inclusive, o contato da Sara aí, pra você que tá nos assistindo agora. Você tá vendo aí a Silvana fazendo esses exercícios e a gente já vai ficando com vontade. Mas eu vou te trazer aqui, viu, Sara, pra cozinha? A gente já tá chegando quase ao final do programa, mas eu também queria aproveitar pra convidar as pessoas, porque você, além de tudo, tem um projeto social muito bacana, tá se aproximando do final do ano, né? Isso, nós abraçamos, né, uma causa. Nós vamos estar executando um projeto no dia 18. Na verdade, vamos estar lá no Parque Lagoas do Mocambinho, com um fim da tarde, né, fazer um evento, o quê? De Pilates ao ar livre. Você para. E para participar, você contribui, né, com o item de higiene pessoal ou valor, né? Pra que a gente esteja fazendo ação lá no Cria. Então, já fica essa dica, dia 15 agora, tá? Já fica esse convite pra você, né? Então, assim, é um dia super especial. É feriado, gente, bora pra lá. Não, de 18. É o sábado. É o sábado. Ah, no sábado. Isso, no sábado. Então, vamos lá, gente, aproveita, tá fazendo feriado hoje. É, tá, é animado. Aí você já aproveita e participa, vai ser gratuita, aí você leva itens de higiene, porque a Sara, ela faz toda essa arrecadação que você vai entregar no Cria. Cria, isso, em dezembro, no início de dezembro. E pra você que viu Silvana aqui fazendo esses exercícios, que tá vendo aí, ficou com vontade de fazer Pilates, já fica essa dica aí pra vocês, é só procurar aí o estúdio da Sarinha, tá? E agora, Sara, a gente...